Vamo lá Dois cinto A virada, hein? Olha a virada, olha a virada A virada começou aqui naquela bola que ele funda aqui, ó Aí começou a virada Moral total Um e zero Foi bem Chegou? Inse iguais Pra ver igual, pra ver, pra ver Desceu, né? Pegou um pouquinho do esquinho Dois cinto Nossa! Boa, boa Essa é a minha única pessoa, ó Isso é ó É, quinze e trinta? Não É, peraí Quinze e quarenta? É, o saqueiro... Tava quinze iguais e sacou aquilo Foi? Não, não, peraí Não, tava... É, tava quinze e zero Que eu mandei na rede Tava quinze iguais agora Iguais Ah, é Quinze iguais Bonho, tá caindo Toca aqui Muito igual Piores, piores Quarenta, tris Agora ele te guarde. Fora! Vem! Pegou na linha. Vem! Vem na torcida. Vantagem! Não! Pode! Enguarde! Enguarde! Vantagem! 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 Vigilante! Dan phô! Vag! Vlegi! Vag! Vag! Tchau, tchau, tchau. Ah, caramba! Ah, achei que tu tá vendo fazer uma coisa, não dá. Ah, cara! Ah, cara! Obrigado! Obrigado! vantagem vantagem saiu fechou 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 pera aí quanto tá? 5,3 só vou virar assim ó né? dá um equilíbrio melhor pronto olha como to volto a boa equilíbrio a boa equilíbrio ahhhh ahhhh não eu vi você entrando eu falei vou jogar lá pra trás boa vem jogado dá pra cima ae 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 Obrigado.